Apesar de ser no parque infantil o Pirilampo, mas aqui dentro está a acontecer o grande caldo dos jornalistas e nós, mais uma vez, reiteradamente, viemos para tarde. Vamos entrar, já? Apesar de ser no parque infantil o Pirilampo, mas aqui dentro está a ser no parque infantil o Pirilampo, mas aqui dentro está a ser no parque infantil o Pirilampo. Não sei se nos permites entrar e tal. É pá, estamos a pedir porque é assim mano, eu também com força mesmo, vontade assim, brutidez contigo entro, mas tipo, estou a pedir para chegar bem, estás a ver, né? Acho que não é preciso da violência, não? Tá, tá bem, então posso entrar? Não, pode sim, está à vontade. Muito obrigado, mano. Ele também viu mesmo aqui a musculatura, viu, porra? Por enfrentei-se, niga, disposição. Graças a Deus está ótimo, mano. Representar aqui a Negola. Estamos sim a representar a Negola e a Carregaira. Pra cá, o que você está achando da atividade? Mano, vamos lá, maravilha. É uma atividade excelente, uma atividade bem organizada e está todo. Mano, qual é a parte da hora do tempero e tal que se coloca o feijão no caldo, mano? Não, não é normal. Não, o caldo não vai feijão. É normal, sabes que o olho de palma pra nós os homens é bom porque ajuda muito no nível da próstata. Ah, então é um bom olho de palma. Ah, olho de palma é feijo. Agora, no caldo, eu não sei se se enquadra, mas se vier, é para como hoje o mundo está evoluindo. Há tendências, vamos avançar. No caldo veio com olho de palma, é normal? Não, é normal. Em Angola tudo pode acontecer. Essa foi boa. Agora, não sei se foi um elogio ou se foi uma crítica, mas tudo pode acontecer. Eu já ouvi que no caldo tem churrasco. Agora, eu só não sei se está dentro do caldo ou se está dentro da atividade, mas que tem churrasco, tem. Em Angola tudo acontece. O caldo tem que ter olho de palma. Tem que ter olho de palma? Tem que ter olho de palma. Mas o olho de palma tem que cruzar e não pode parecer que tem olho de palma. Esse olho de palma não se fez parecer, mas você percebeu que tem olho de palma. É um caldo organizado. Sim, senhora. Boa tarde, está tudo bem. Muito trabalho. Um bocado. Chorice caseiro está saindo quanto, hein? Chorice caseiro está 3,5 com batata. Lele, a famosa tia lele. Sim, senhora. A tia também é responsável por servir aqueles caldos e sopas lá, os mais necessitados, é sexta-feira, certo? Sim, senhora. Sou eu, sim, senhora, que sirvo todas as sextas. A cambucha, né? A cambucha, certo. Epa, mano, depois de toda se falar muito da cambucha, o que é exatamente a cambucha, mano? Olha, a cambucha é uma vida energética, mas que contém um álcool que provém da fermentação. E essa energia estamos a referir mais nas atividades físicas, como no ato sexual e outras atividades físicas mesmo. Mano, calma aí. Quer dizer, não, está aqui. Vamos ainda olhar para aqui primeiro, né? Se calhar tu devias aqui. Bebida sabor a gengibre. Ajuda aqui, vai lá. Bom, a bebida, como vem, é mesmo sabor a gengibre. E ela é feita de gengibre, mel, alecrim, hortelã e outros produtos. Ela tem vários benefícios, como ajuda a aliviar o estresse, combater a dor de cabeça, ajuda na digestão, previna doenças intestinais, revitaliza atividades físicas e motoras e ajuda a combater a disfunção sexual. Como é que avalia o trabalho dos jornalistas na província da Oila? É que o Vânio, jornalista do Banco, tem um perfil, qualidade, eu digo, nota mil. Apesar de eu criticar, e aqui faço abertamente, a ausência de muitos jornalistas, não sei por que razão, mas devo dizer que numa escala de 0 a 10, estiveram aqui perto de 0,5% da classe jornalística da província da Oila. Não pode ser. Palavras para a classe jornalística por conta desta atividade. Olha, eu gostaria que os jornalistas fossem um bocadinho mais unidos aqui na Oila. Eu digo isso porque estou a sentir a falta de muita boa gente do mundo do jornalismo aqui. Dá a faltar muitos jornalistas aqui nesta atividade. Então, gostaria que eles fossem um bocadinho mais unidos, que tivéssemos mais... Porque isso aqui é um ambiente onde nós podemos confraternizar, tá vendo? Então, podemos nos conhecer, ou conhecer os nossos hábitos, calhar, ver quem sabe dançar, quem não sabe. Então, é pá, mas fica aí o apelo que na próxima edição voltem, venham cá. Palavras para os delegas por conta da atividade. Muita força, que ele seja o melhor da cidade. Que Deus continue a abençoar, que ele tenha sempre essa garra, e que continue a promover para nós também nos divertirmos. Gosto de um bom caldo e acompanhado de um bom refresco. Sim, senhor. Que tipo de refresco, mano? Cerveja gelada. Cerveja da boa. Naturalmente. Sim, senhor, mano. Como é que olha para esse tipo de iniciativas? Jovens como o Delega, que acabam juntando aqui quase que três gerações por conta do caldo. Extremamente boa, por quanto junta jornalistas e não só, para um convívio, um convívio ameno e memorável, para um pé de dança, para matar a saudade, para trocar um dedo de conversa, para, enfim, irmanarmos aquele espírito que deve ser cada vez mais cultivado. Portanto, uma iniciativa, nota 10. E pra caridade, somos a base da música, Deus. E pra caridade, somos a base da música, Deus. Um te falou que ajudaram, hoje até hoje não te ajudaram. Bamba com gole, hoje. Delegas, tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá sempre assim, muito... Como é que eu vou considerar? Cauteloso, olhar para os detalhes, faz parte disso, não é? Eu, você, sou tranquilo, sereno, mas tô calmo. E senhora, como é que tá acontecendo aqui a atividade? Como é que tá a decorrer nessa altura? Tá muito feliz, tá muito feliz, tô muito feliz. Primeiro, porque não choveu. Segundo, porque tem um bom pessoal, boa festa e também mudou com o Rio. Senhora, quantos parceiros, mano? Deve ali a apoio de muitas empresas? Tem o parceiro, o patrocinador oficial lá na Gola, o parceiro da Somitec, que é a Cambucha. Tem o grupo de jornalistas e amigos, o Parque Empatia, o Pili Lampo, a Super Match, que é o barco trading. E todas as pessoas que estudaram em parte dessa maior atividade. Eu sei que também vais para o Namibe, não é? Vais para o Namibe também com a Negola? A Negola vai comigo daqui a cinco anos, eu tenho um contrato com a Negola há cinco anos. Então, quando eu for, vai sempre comigo. Então, calma aí, essa coisa do delegas passar para ali e voltar para a Negola já não vai acontecer durante cinco anos? Tenho um contrato fiel durante cinco anos. Senhora, delegas, quer deixar uma palavra final para os seus parceiros? Primeiro, agradecer a todos pela presença, a minha equipe de trabalho, pelo empenho e dedicação e a todos convívas, que é uma festa muito bonita. Meu muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto